E ele perguntou também qual o modelo do suporte Eu não sei o modelo Que tá aqui hoje, eu não sei te dizer O modelo desse aqui, ele é um dos meus Suportes favoritos, que eu dei um pro Naná Também Esse suporte aqui foi útil pra você, né? Foi útil, eu usei com o Folding, num avião, né? Maravilhoso, porque ele é de alumínio Esse suporte aqui E ele é muito, muito forte Tá vendo? Então você consegue colocar em qualquer lugar Ele é, ó O bagulho é rígido E ele é compacto, você dobra ele aqui E pronto, acabou, tem até uma bolsinha dele Eu comprei isso aqui em Taiwan No... Qual que é o nome do prédio lá? Eu vou mostrar pra você o lugar Mask Porque você tá aqui todo dia Eu vou mostrar a loja pra ele, será que tem Street View Dentro do prédio? É o Sintrand, você falou ou não? É aquele do lado do Sintrand, é Mas vamos ao Google Maps Enquanto eu só mando um abraço Nemias Mesculim Dá uma chegada aqui na minha tela Olha aí Nós temos aqui, ó Taipei A ilha de Taiwan, ó Lá do outro lado do mundo Tem dois coraçõezinhos ali Que eu já marquei os lugares Tanto que eu tô indo pra lá Ó, vou dar um zoom aqui, ó Nós temos lá Tem coração? É, o coraçãozinho é quando você marca Como favorito local, né? Então, eu já deixei aqui, ó O Sintrand, olha aí O Sintrand Mall Lá em Taiwan Nós temos esse Tá ali, ó E eu aqui, ó Que eu nunca sei falar esse negócio Do lado dele, ó Guanghua Digital Plaza É esse lugar aqui, ó Guanghua Guanghua Exatamente Deixa eu ver se tem um Street View aqui, ó Deve ter Opa, ó, ó Eu gosto aqui, ó Do bonequinho, ó Ele tá surto no ar Como é que é o barulho? Uh, ui É Banjo-Kazooie Uh, ui Não tem? Não, acho que ela não pode, né? Como não pode? Não, é tipo Tem país que você não pode ver a rua É que ele não quer carregar mesmo Ah, tá E tem país que você não pode ver a rua Aqui, ó Enfim, não quer carregar Mas enfim É esse lugar aqui, ó Tem fotos? Tem fotos, pelo menos Pra ilustrar Tem as fotos aparecendo aqui do lado Ô, meu filho Mas carrega em tela Isso Aí, ó Tá vendo? É esse prédio aí, ó Só tem coisa doida lá E aí, ó Os action figures lá Isso é do que? Parece que faz o choque Mas não é É isso aí, ó É um monte de galeria Esse, na verdade, é o Simtrend, né? O cara posta Não, esse aqui é o primeiro andar lá É E aí, cara É isso aqui, ó Tá vendo, ó É a 25 de março Original É vertical Olha É uma loja dessa daqui, ó É um negócio desse tipo Você já foi lá também, né? Eu acho que a gente foi lá Ó, tá vendo? Não gostei desse aí, não Achei meio bagunçado demais Ah, essa loja aqui É o do Carinha Gente Boa O Becker conhece, ó Tá bem aqui, ó A gente tem um rodo de caro Aqui no monitor E ali atrás Você tem essa lojinha aí Aquela do Tem que ir Que o cara dá O cara mais educado Que eu já vi na minha vida É esse vendedor aí Dessa loja Ó, MSN do lado É o que mais Cara, se bobear Se eu correr aqui Eu acho o local Mas enfim É uma dessas lojinhas aí Foi lá que eu comprei Aí quando eu vi Que era baratíssimo Era tipo 3 reais O suporte Eu comecei a comprar um monte Eu comprei todos de alumínio Que tinham E comprei vários de plástico Que distribuí pra galera Olha o local